E aí E aí E aí E aí Abulir Barquei E aí E aí E aí E aí Para, bota O que é Meu Deus Meu Deus Chama ele, chama ele Peraí 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 Ficou bravo, velho Peraí é é é é é é é é Não, 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 não. Puta que pariu. Vai, eu vou vazar, eles vão ficar putos comigo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vou vazar, vai dar ruim, vai dar ruim.